O que é que pelos asas muitas erradas? O que eu tenho aí? O que é que é que eu fiz? O que é que eu tenho? Eu sou eu e quando eu sou a hora que tuative escrito, Sim�� é palavra para nih! Segue em risco a mão Aí eu tenho uma bossa queisha Dias e meus artistas Lousa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL